Gente, acabei de fazer aqui, ó, um creme de ninho, cheio nesse pontinho mais cremoso, já vou tampar aqui, eu passo aqui em contato e já vou preparar agora o de doce de leite e depois o de brigadeiro, tá certo? O de brigadeiro jante de chocolate, olha, o mesmo pontinho mais cremoso, tá certo? Porque depois que gela ele fica naquela consistência maravilhosa, né, pra copo, pra bolo de pó, pra sobremesa em geral. E também vou colocar pra gelar agora, ó, os outros dois já estão, um tá no congelador e o outro tá na gelada. Gente, agora são 11 horas da noite e eu tô caramelizando aqui algumas bananas porque eu vou fazer o copo banoffee. Aqui, gente, eu já vou desligar, eu tô caramelizando algumas bananas aqui que eu quero fazer o copo banoffee, só que é importante a gente não cozinhar demais as bananas pra elas ficarem inteirinhas, tá bom, na montagem do copo. Pelo menos as que ficam ao redor ali pra ficar a aparência bem legal, tá bom? Então aqui pra mim já tá bom, eu vou desligar agora. Aí eu vou transferir pra cá, pra outra travessinha, ó, vocês estão vendo que a calda ficou um pouco mais liquidazinha, mas depois que esfriar ela vai ficar numa consistência boa. Coloquei um pra um, uma de água, uma xícara de água e uma xícara de açúcar, pra poder ficar assim, tá bom? Mais liquidazinha. Pronto, pessoal, ficou assim, olha, a farofinha úmida. Eu vou reservar aqui e vou picotar agora o chocotone. Música 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 Olha só, gente, terminei aqui de picotar o chocotone, aqui estão já os recheios, já estão friinhos. Só esse brigadeiro que tá um pouquinho morninho, levemente, eu tirei da geladeira agora. E eu vou começar a montar alguns copotone, viu? Porque eu não vou fazer no potinho, vou fazer no copo e aí eu vou colocar o nome como copotone, né? Meus potinhos acabaram, depois eu compro mais e aí ficam as duas versões aí, mas sem problema nenhum, tá bom? Vou começar aqui e já mostro pra vocês. Aqui, gente, eu já tenho um montadinho, porque como eu nunca tinha feito o chocotone no copo, aí eu tive que pesar um, anotar tudo direitinho pra precificação. Aí eu já fiz ele aqui pesadinho, o restante eu me baseio por ele e pronto, aí dá tudo certo, tá bom, minha gente? Ficou camada de chocolate, chocotone, ninho, chocotone e doce de leite, suave. E granulê e finalizei com chocolate ao leite, é nobre, mas pode ser um brigadeiro, pode ser o que você quiser aqui em cima, tá bom? Agora eu vou montar alguns aqui, é, banoffee, tá certo? Já tem um, porque eu já pesei. E ele não tá finalizado com o biscoitinho em cima, por conta que eu só vou colocar na hora, assim que for sair, porque senão vai ficar muito murcho o biscoito, né? Então aqui eu já coloquei, ó, a farofinha embaixo. Aí agora eu venho com a camada de doce de leite. Vai, eu vou colocar aqui em todos, junto com vocês. Já tá bem tarde, viu, gente? Já é uma hora da manhã já. Vou terminar aqui pra organizar as coisas e descansar um pouco, né? Mas aí eu vou montar o de maracujá hoje ainda, algum só, né? Pra amanhã já tá pré-encaminhado. Aqui já coloquei o doce de leite. Aí, essa parte aqui das bananas é o mais trabalhoso, porque eu coloquei elas assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixar as suas lacinhas, pra elas ficarem assim, em pezinhas, tá vendo? Aí eu tenho que colocar logo elas em pé ao redor e depois preencho no meio. Agora eu venho com o creme de ninho, viu? Em todos. Gente do céu, isso aqui fica bom demais. E depois desse aqui eu vou finalizar com o doce de leite, o farofinho e o biscoito, mas o biscoito eu só vou colocar depois. Aí depois eu mostro um pra vocês. Sim, gente, essa parte aqui é totalmente opcional. Eu ia esquecendo de mostrar pra vocês. Agora eu coloco uma pitadinha de canela aqui em cima, ó. Bem pouquinho. É só pra lembrar mesmo o saborzinho da canela que tem, né? Na banoffee. Mas eu não exagero não, tá? É só um toque, um toquezinho mesmo. E essa parte é totalmente opcional também, assim. Tem pessoas que não colocam e tá tudo bem também. Você que decide, tá certo? Aí agora sim eu venho finalizando com o meu doce de leite cremoso. E suave. Tá bem suave. Não tá nada enjoadinho. Aqui você pode utilizar um bico, né? Só que aqui eu tô um pouco corridinha. Eu não vou colocar bico não, tá, gente? Colocar a farofinha por cima. E o biscoito. E amanhã eu mostro pra vocês eles finalizados, né? Farofinha assim, ó. Vou ver como é que vai ser a saída dela, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo ela. Gente, olha como o de maracujá ficou. Eu só fiz três, porque eu quero ver também a saída. É a primeira vez que eu tô fazendo. E eu tô usando essas logos aqui em algumas, né? Tá bem pequenininha aqui, mas isso aqui é a parte de fora. Mas eu tô usando essa porque tá faltando chegar mais. Enquanto eu espero, eu utilizo essas mesmas, tá certo? Tem creme de maracujá embaixo. Depois tem chocolate picadinho. Esse aqui é delícia de maracujá com chocolate, tá certo? Chocolate picadinho. Depois vem creme de ninho. Aí depois vem geléia de maracujá. Depois vem o creme de maracujá novamente. Finalizado com granulê e chocolate ao lê. Gente, bom dia. Olha só o que eu fiquei de mostrar pra vocês. Com o biscoitinho em cima. Vão ficar assim, olha. Só que eu só vou colocar o biscoitinho na hora que for sair. E pra ele não perder a crocância muito, né? Muito rápido, assim. Então, aqui eu só coloquei porque agora eu vou gravar aqui. Tirar foto. Tá certo? Pra postar. Aí fica assim, ó. Tá vendo como fica bonitinho? Olha, gente. Eu finalizei agora. Tá suadinho assim o chocolate porque tava na geladeira, né? Coloquei aqui, olha, pedacinho de brownie que eu não tinha feito ontem porque já tava muito tarde. Aí eu fiz agora de manhã. Aí eu finalizei aqui os de maracujá. Tá vendo, minha gente? E mais um pedido. Glória a Deus. Já tem um embaladinho aqui. Agora eu vou embalar esse aqui, olha. Glória a Deus por tudo, minha gente. Gente, olha a textura dessa massa. Ela parece um mousse. Tão cremosa que ela é, ó. Olha essa textura. Que linda. Gente, graças a Deus. Eu só tenho dois copos ali agora. Saíram todos os outros. E eu vou fazer fatias pra amanhã, tá certo? Então eu bati uma massa aqui de chocolate. E vou... Já tá fininha já. Eu vou partir agora. Agora eu fiz nessa assadeia aqui. Porque eu vou montar... É... Vou partir ao meio e vou montar. E mostro pra vocês. Esse recheio bem grossinho no meio. E as duas massas nas pontas mais grossinhas também. Eu vou colocar outra camada de massa aqui em cima agora. Né? Tanto desse quanto desse aqui. E eu montei aqui mesmo, tá certo? Porque eu parti... Aí eu vou deixar na geladeira descansando assim mesmo. Minha gente. E eu inventei de fazer um teste aqui. Pra fazer mini pudins. Gourmet, né? Então aqui... A quantidade de calda que eu fiz. Deu seis forminhas. Aqui eu ainda tinha mais três, ó. Mas como não deu. Eu vou fazer essa quantidade. Aqui, ó. Eu tenho a massa do pudim. Vocês estão vendo. Eu não bati ela no liquidificador. Esses pedacinhos aqui são da gema. Mas vão ficar na peneira. Porque eu vou peneirar isso aqui. Já diretamente aqui nas forminhas. E volto pra mostrar pra vocês. Gente, só deu pra encher mesmo quatro. E uma nem encheu toda. Mas isso aqui eu vejo a textura. Vejo o teste, né? Pra até... E essa receitinha aqui... É... Nessas forminhas eu tô fazendo pra teste mesmo. Tá bom? Então eu não vou fazer mais. Eu primeiro vou ver como é que vai ser isso aqui. E vou mostrando pra vocês. Aqui já tá com água. Eu vou colocar no forno agora. E torçam aí pra que dê tudo certo. Porque desse tamanho aqui eu nunca fiz. Tá certo? Então é a primeira vez que eu tô fazendo nesse tamanhozinho. Nessas forminhas. Tudo em direitinho. E depois eu vou comprar aquelas de plastiquinho, né? Mas por enquanto eu só tenho essas. Gente, olha essa perfeição aqui, minha gente. Eu tô tão feliz. Esse é aquele que ficou mais baixinho, lembra? E hoje já tá de manhã. É o outro dia, tá? Eu tô fazendo o teste aqui, vendo a textura. Eu tô fazendo o teste aqui. Tchau, tchau